Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho aí com vocês. Sabe quando compramos aí um detergente que não é tão bom? Ou então, ele até é bom, mas você quer dar uma potencializada para desengordurar melhor, remover odores. Inclusive, tem vídeo aqui no canal de como potencializar detergente. E hoje eu vou compartilhar três formas com vocês. Então, vamos lá. Eu tenho dois detergentes aqui. Eu vou passar um pouco do detergente para um outro potinho para dar aí o exemplo das três formas para vocês. Vou remover 200ml de cada detergente. Eu tenho a quantidade para o terceiro produto aí, tá? Vou começar aqui colocando o detergente dentro de um recipiente. Vou adicionar 50ml de vinagre de álcool, que é ótimo, desengordurante. Excelente para remover cheiros, para limpeza. É muito bom. Vou colocar 50ml aqui. E vou mexer bem. Essa mistura de detergente com vinagre é ótima também para limpar a bancada, gente. Se você for fazer um churrasco, fazer, cozinhar peixe, é ótimo para lavar panela, assim, de peixe, sabe? Que você faz, assim, remove aquele cheiro todo, além de tirar aí a gordura. Olha aí, gente, a consistência não mudou praticamente em nada, olha. E ele está bem potente, viu, gente? Agora é só engarrafar. A segunda dica é para você que quer aí um detergente potente para desengordurar e que ao mesmo tempo dê um brilho extra nas panelas, nos talheres. É bem fácil. Vou pegar 100ml de água e vou colocar uma colher, pouca coisa, gente. É uma colher de sobremesa. Ela não está cheia e está rasa, tá? É pouquíssima coisa de açúcar cristal. O açúcar para dar brilho aí nos nossos palheres, nas nossas panelas. Vou mexer bem esse açúcar aqui até ele dissolver. Vou adicionar aqui no pote, no recipiente, o detergente. Vou colocar 100ml de água com açúcar dissolvido. Mexer bem. Agora vou colocar aqui 50ml de água. E vou adicionar uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. Bicarbonato, além de todas as propriedades que ele tem, é ótimo desengordurante, ótimo para remover manchas, é desodorizante, age contra fungos e bactérias. Vou adicionar aqui dentro e mexer bem. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha a consistência dele, que maravilhosa, tá vendo? Eu gosto muito, gente. Eu sempre faço. Olha aí. Agora é só engarrafar. Eu amo as duas dicas que eu passei para vocês. E essa daqui que eu vou passar agora é a queridinha, para aqueles momentos que eu preciso remover gorduras insistentes, sabe? Aí eu deixo ele ali guardadinho. Eu vou colocar o outro detergente aqui, o que nós separamos, né? Fizemos três aí, super potentes, com duas garrafinhas. Alguém pode estar pensando aí, ah, por que você não mistura logo tudo dentro da garrafinha? Gente, é melhor misturar assim, para ficar direito, sabe? Se você colocar aqui, aí vai chacoalhar. Às vezes não fica assim, só fica uma parte, mas concentrado em uma parte. Então, para misturar por igual, eu adiciono assim nos recipientes, fica bem melhor. E vou adicionar 100 ml de limão. Como eu falo aqui direto, gente, o limão, além de outras propriedades, ele é um desinfetante natural, elimina germes de quase todas as superfícies da cozinha, sabe? Elimina odores e é um dos melhores desengordurantes que eu já conheci. Sério mesmo, gente. Gosto de aplicar na bancada, gosto de passar um pouquinho desse detergente aqui no chão, tá? E passar uma água junto com um pouco desse detergente, passar no piso, elimina a gordura, muito bom mesmo. E agora é só engarrafar e está prontinho. Gente, escolham aí uma das dicas, ou então se vocês souberem de mais alguma, deixem aqui nos comentários que eu vou amar saber. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Olha aí, gente, a consistência não altera muita coisa, tá vendo? E sem contar que o resultado é maravilhoso desengordurante. Sério mesmo.